Estudantes que desenvolveram um aplicativo para ajudar adolescentes com autismo precisam de apoio para participar de uma competição nacional de tecnologia. Seis jovens e um só objetivo, tornar a vida de crianças e adolescentes com autismo melhor. Aqui na escola a gente tem alguns adolescentes que sofrem do espectro autista e eles têm muita dificuldade, principalmente em comunicação com os outros alunos. Alguns deles até não falam e etc. E daí a gente pensou que a gente poderia fazer algo para ajudar esses alunos, entendeu? Facilitar a vida deles na escola. A gente queria um aplicativo que ajudasse não só eles, mas também os pais, que pudessem auxiliar eles em casas com atividades. O aplicativo foi criado pelo grupo Sunflower, como foi batizada a equipe de estudantes de 15 a 17 anos da Escola Pública de Referência Engenheiro Lauro Diniz, que fica no bairro do IPCEP. A tecnologia está aí para abrir portas e a gente explorou essa tecnologia para ajudar no nosso trabalho. Porque a gente vê muitas crianças autistas hoje em dia que não têm o apoio devido, que não têm nem o apoio dos pais nem na rede escolar. E a gente buscou, com essa tecnologia, fazer nosso aplicativo para fazer com que isso favorecesse eles também no mercado de trabalho, social e até as dificuldades que eles têm com os pais. Além de aumentar a confiança e ajudar a socialização de pessoas com autismo, esses jovens agora querem mais. Querem fazer história na Olimpíada Brasileira de Tecnologia. Mas para conseguirem participar da competição que acontece em julho, na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, eles precisam de ajuda. As passagens aéreas já estão garantidas, mas para custear todo o resto, eles decidiram fazer uma vaquinha. A gente está aceitando qualquer valor, qualquer ajuda é muito bem-vinda. Tipo, seja de um real. A gente acredita que de um real em um real a gente consegue ir lá. Se todo mundo se unir, a gente vai lá e consegue.